Não tem jeito, não tem jeito cara, é nóis, é nóis Bom dia treveirados, hoje vamos passear atrás das panelas de pedra sabão Estamos aqui na Chapada de Ouro Preto Você saindo do camping, ao invés de você voltar pra estrada, pro lado de Ouro Preto Você segue em frente, vamos passar num vilarejo chamado Santa Rita de Ouro Preto Que é um local de fabricação de panelas e artefatos de pedra sabão Vamos dar uma fuçadinha, se a gente achar necessário Depois a gente leva o pessoal até a Cachoeira do Brumado Que também tem fábricas lá de panelas e tal Então vamos dar uma olhada, depois Mariana Enfim, essa é a programação, vamos ver o que o pessoal está afim de fazer O povo já está se arrumando E aí vamos Aqui paramos aqui na estrada Porque aqui tem uma bica, uma fonte de água pura da serra Indicada pelo xará do camping do xará E nós vamos pegar uma aguinha E beber uma aguinha Ali eu contratei o moço pra ficar na curva Estou bandeirando aqui É o sig... Sigue para, sig para Olha, diz que é pedágio Já cobra os trocos pra nós Fica para frente aqui, ó O bago mal, mas... Diverte bastante Esse problema do interior aqui Mais argum? Então aqui no fundo da cidade, você entra na cidade de Santa Rita e vai embora pro fundo E vai perguntando e tal, mas aqui no fundo é que começa Aí tem o pessoal que trabalha com escultura, com panela, né? Cada um tem uma especialidade, o negócio é ir fuçando Pode aparecer, tem problema não Vai devagar pra dar o ritmo Eu não aguento o dia inteiro Como sabe, a gente já contrata um funcionário lá Ih, eu não recomendo Não recomendo É nesse ritmo que vai, não é? Olha o pó saindo aqui, vai, pega aí Não é nesse ritmo? Pega aí Eu vou fazer certo Senta aqui Isso aí O pessoal ali, nós vamos cortando aqui Duas pinhas, um cigarro de paio, tá bem pago Eu tô acostumado a mexer com pau, rapaz Você viu as piazinhas ali? As piazinhas Pronto, ali só Ô, Diara, você não queria os... Aqui é outro aqui, ó Deixa eu mostrar o povo que trabalha aqui, né? Como é que é o seu nome? O nome é Valdeir Valdeir? Não é E o seu? Vanderlei Vanderlei? Aguilar Aguilar Quem é que põe a mão na massa aqui? Os meninos? É os meninos Eu sou deficiente e eu quero... Pega o freguês Você só administra o negócio? Só bolsando dinheiro Mas quem trabalha mesmo? Quem faz o mata-sogra aí é os meninos? Já foi o tempo Aqui você tem vários locais, né? Aqui vizinho já tem outro Cada um faz um tipo de coisa Rapaz, você quase pisou na saboneteira, hein, rapaz? Aqui tem uma galera aqui Trabalhando Você vê as pedras brutas lá no fundo? Você não vê fazendo trabalho, né? Como é que você se chama? Eu chamo Ritinha Ritinha? Ritinha? É Trabalha quanto tempo aqui, Ritinha? Eu trabalhei esses dias Começou agora? É Trabalhava com criança Eu trabalho em casa, na roça Ah, é? O que que é melhor? Na roça ou aqui? Ah, aqui é melhor, né? É Estraipou Isso aqui vai tudo lá para o preço, né? Vai para o centrinho, para as lojas, vai para o... Eu não sei Não sabe? Sei não Eu sou Vai ser aqui essa semana Ah, tá E assim vamos Aqui tem umas garrafinhas Olha, para garrafa Que interessante Ai, que interessante Vai esconder uma cachaça Dá licença Boa tarde Posso mostrar o trabalho, hein? Aqui, ó Eu vou deixar o trabalho hoje Se inscreva no canal. 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 Eita... Eita... Se inscreva no canal. 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 E aí... E... 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 Vamos, vamos, apresenta a propriedade, é o nosso canal. Quem que é essa moça bonita que eu não estou vendo? Qual é, apresenta a propriedade, a sua casa da Chapada. Casa da Chapada, nós temos um espaço com oito suítes, temos 10 mil metros de área, temos uma piscina, uma coisa e recebemos, normalmente trabalhamos com grupos. Então se a pessoa quiser, por exemplo, visitar Ouro Preto, Mariana região, pode ficar aqui na Chapada, eu já mostrei no vídeo. Fala, fala isso. Posso te garantir que é o menor preço da região também. Você tem o Instagram, qual que é? Tem o Instagram, casa.da Chapada, e temos um site, casa.da Chapada.com. E o Zap? O Zap é 319-9661-1752. Ok? Então se vocês quiserem curtir, olha o visual lá, olha o visual. Eu também tenho. Não, não, eu dou banho nos meus, não é bom. Dá bom? É pra mim mesmo. Até 6 horas eu já. Ô, Fernanda. Eu vou beber a última e não vou casar. Ah, não. Não assistiu. Dançou, nega, dançou, dançou. Lá vem o maridão. E agora? Vou brindar, não é? Não casa, tá bom, né, Fernanda? Então, galera, é assim. A gente tinha planejado ir pra Mariana, tropeçamos numa janela, a Paula pediu uma informação, o cara falou, não entra, vem conhecer. Nós estamos com 3 carros, né? Porque a gente fez, otimizou a saída. Paramos aqui, aí aqui ficamos. Não vamos pra Mariana, acabamos abortando a ida pra Mariana. Teve um grupo que foi, que eles não conheciam, aqui todo mundo conhece, então a gente achou, falou assim, ó, deixa eles lá, a gente fica aqui. E aí? Vamos voltar pro camping. Assim não tem perigo. O camping fica a 500 metros daqui. Lá a gente se diverte. Só fazer um churrasco. E é isso aí. Vamos dar banho nas cachorras, aquelas que tinham planejado ir dar banho nas cachorras. Tem duas que tem dois cachorras cada, são quatro cachorras. Vamos dar banho no camping, lá e tá tudo certo. A vida nos leva. Vida leva. Bom, voltamos pro camping. E organizei a... Hoje é cerimônia, hoje é despedida, né? Amanhã nós vamos embora. Hoje termina a expedição. Então vamos fazer um fogo do conselho. Mas também sei que o amor da vida de qualquer pessoa... Então tá aí. As tochas preparadas, fogueira preparada. E mais tarde vamos encerrar. Depois eu explico o que é o fogo do conselho. Pra quem não conhece, vai procurar na internet, mas não tem uma definição muito clara. Nós vamos fazer o nosso próprio fogo do conselho. Ah, o sol tá indo. É isso aí. Dá um pra cada um. Eu vou dar dois presentes pro meu amigo do secreto. Eu sou eu. Geraldo. Eu mesmo. Sempre pronto. Sempre pronto. É isso aí. Sempre pronto. Será que é do Zegata? É, do Campo. Será, Verinha? Tô picotando aqui. Pois é, galera. Fim de expedição, fim de viagem. Hoje começam os retornos. O pessoal que já foi, fizemos uma foto oficial. Vou pôr aí pra vocês verem com a bandeira do clube. O pessoal já tá todo mundo uniformizado pra foto. Acabou de tirar. O Geraldo lá vai. Só relô, velho. Tá todo mundo indo embora. Todo mundo se arrumando. Esse aqui é o Xará. É o homem do Campo. E aí, beleza? É o mestre da cantaria. Quem vier aqui, pergunte pra ele que ele vai contar a história. E quem quiser também fazer as esculturas, aprender a técnica de fazer as esculturas também, a gente faz as oficinas, é o Power Peak, o adubo também. Fala o telefone, o contato aí. O telefone é 99-1407-16-0216-0216-0216-0216. 031-99-1407-16-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216-0216 Mas acaba em alto astral Isso que é importante Não, não precisa Me carece, não Hoje nós estamos vendo um campeão de banhão Bem gostoso Um visual novo Muito obrigado Não pode a estrada é que eu me sinto bem Na céu praia eu vou mais além Levo o meu sonho Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte E aí E aí